Música O Tattoo Show, cara, assim como qualquer convenção de tatuagem, cara, é essencial para o crescimento da arte no Rio Grande do Sul e também para demonstrar o nível de qualidade que se procede, porque se ficar somente dentro das lojas, o grande público não vê, não tem vontade. Eu já acompanhava os meus amigos vindo aqui, é a primeira vez que eu venho, acabei de botar um piercing porque o espaço faz com que tu tenha vontade de fazer, sabe? A importância que eu acho na minha concepção é que, além de reunir vários artistas conhecidos e grandes talentos, une essa galera bacana, um grupo de amizade, família, isso é muito bacana, sabe? Além da competição saudável, né? Isso para nós é muito importante do Rio Grande do Sul expor a gente assim. Para mim representa a arte, representa a amizade, tu aqui tu encontra muitos amigos também. É o primeiro evento de tatuagem que eu cobri, foi onde começou tudo para mim, no meio da Tattoo, então tem um lugar muito especial, é uma família para mim. Música 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 Ai, é muito difícil falar para a câmera. Música Música Não, eu não consigo, gente, desculpa. Música Eu estou adorando o evento, Nicole, a gente sempre gosta do evento, porque o Tattoo Chumi sempre vem para cá, para a região. E a gente sempre aproveita para ficar juntinho. Música É verdade. Música Tu gosta de vir aqui para o Suni, Nicole? Eu gosto, eu experimentei o chimarrão. Ah, e a Balvin, o que tu achou de chimarrão, Balvin? Muito bom, gente. O evento também é maravilhoso, estou adorando. A importância do evento aqui para a nossa região, eu acredito que seja até para a própria população que não tem esse costume, essa convivência com a tatuagem. Aqui é uma oportunidade de o cara poder conversar, trocar uma ideia e ver de perto como é que é o cara na mão na máscara. Música O Tattoo Show para mim sempre é muito bom. Muito especial, é uma convenção na minha cidade, Porto Alegre. Eu estou há um ano rodando o país inteiro em convenções e voltar para Porto Alegre, especialmente para o evento do Neto da Malha, é sempre muito, muito especial para mim. Eu estou achando ótimo, como sempre. Nossa, eu estou achando maravilhoso, porque o público está sendo carinhoso com a gente, está tendo respeito pelo nosso trabalho, né? E de levar essa alegria, porque o pessoal está precisando disso, né? De alegria, de atenção, de alguém que abrace, leve uma palavra legal, né? Para quebrar um pouco do preconceito, porque as pessoas acham que a gente é tudo de qualquer jeito e não é bem assim. Eu gosto de ser tratada bem, então eu vou tratar meu próximo bem. Eu acho sim. Então, estou achando maravilhoso o evento. O evento, ano passado, foi maravilhoso. Esse está superando. O evento, ano passado, foi maravilhoso. O evento, ano passado, foi maravilhoso. O evento, ano passado, foi maravilhoso. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto